Boa tarde minha galerinha do meu canal, Roberto Lima Cuidando do meu quintal, das minhas plantas e da minha casa Desde já eu quero pedir a vocês que vocês dêem aquele like Se inscrevam no meu canal para estar me ajudando E eu vim aqui agora mostrar para vocês mais um pouco aqui do meu sítio Eu tenho essa fava que eu plantei Muito bom para a gente, quando colher, fazer as nossas refeições Olha como é lindo, gente Elas botam as florzinhas É porque não tem fava ainda Tem muito pouquinho Elas estão começando agora Começando a colocar as fava Aí, gente, eu vou mostrar para vocês aqui também Vem cá para eu mostrar para vocês Os meus andus Os andus já tem mais Eles botam as bagezinhas E a gente faz um baião Muito bonito, né? Plantação de andus Então também, gente, está aqui O meu pé de imbu Aqui é imbu Daqueles imbu que a gentira gosta Com cana, né? Para quem gosta Tem também esse pé de coco Esse aqui é um pé de coco não, gente Ele já está muito grandinho Ele tem um ano que eu plantei ele Mas logo, logo ele está dando fruto Tem também, gente Esse pé de manga E o meu sitinho aqui Está bem fechado Porque tem bastante coisa Esse pé de manga Ele é daquelas mangas grandes Aquelas mangas de quilo Tem goiaba, gente Também aqui Pézinho de goiaba aqui Ele está plantadinho aqui Pézinho de goiaba A gente cultiva ele também Está aguando sempre Tem pé de coco Pé de caju Muito bom Porque no tempo que tem caju A gente vende as castanhas Vende os cajus Tem mais pé de andu Todo cheio de flor Como é lindo, gente As florzinhas deles Muita gente, né? Porque o canal do YouTube Ele tem muitas pessoas que vê Não sabe nem o que é andu Mas é um tipo feijão Muito bom Tem mais aqui também, gente Os anduzinhos Tudo colocando as bagezinhas Tem um espé de laranja A gente está aqui Ele está bem escondido Ele está junto com os pés de andu Mas quando os andu Colher os andu Eu arranco E ele fica bonito Todo dia a gente está goido Também aí Como vocês podem ver Os andu Tem também Tem aqui também Um pezinho de abacate Eu estou aguando Eu gosto de ajeitar Porque eu tenho criação De galinha também, né? Tem que estar tampando assim Para elas não virem Destruir, né? Tem um pé de abacate Aí tem também os pezinhos de mamão Que eu plantei ontem, ó As mudinhas dos pés de mamão Mudei ontem Tem os pés de macaxeira Tem outro pezinho de cocanão, ó Como vocês estão vendo aí, ó Pés de mamão, ó Já grande Que esses daqui estão pequenos Esses estão grandes Tem um pé de tangerina, ó Pés de tangerina É muito bom também Bom, gente É isso, né? Eu quero agradecer a cada um Que assistiu meu vídeo Que participou Participar aí do meu canal E quem puder se inscrever Deixar um like E compartilhar Eu agradeço Depois eu vou estar aqui de novo Trazendo mais vídeos Mostrando mais coisas Para vocês aqui Uma boa tarde Tchau, tchau Tchau, tchau